Já passei de tudo na vida Chorei um coração durido Sozinha pelas ruas Na cidade, na amargura Na noite esquecida Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram um pouco de mim Um pouco do meu amor Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram um pouco de mim Um pouco do meu amor Abandonada Eu me senti No dia em que te perdi Mas foi melhor para ti Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram um pouco do meu amor Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram, com elas levaram um pouco de mim Um pouco do meu amor Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram um pouco de mim Um pouco do meu amor Amores perdidos, amores vividos Amores que me marcaram, amores que me tocaram Com elas levaram um pouco de mim Com elas levaram um pouco de mim Um pouco do meu amor Amores que me marcaram, amores que me tocaram